Samuel, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. É isso, tudo bom, Luciano? O pessoal que está assistindo, é um prazer enorme estar aqui, fico lisonjeado com o convite, tanta gente boa para falar, e espero contribuir, contar um pouco aqui da experiência que eu tenho aqui trabalhando na Associação Caatinga, com criação e gestão de unidades de conservação, e parabéns pela iniciativa, eu acho que só tem a somar um programa desse tipo, com esse tipo de conteúdo, tem um público enorme, cheio de dúvidas, que a gente vai ajudar a sanar alguma delas aqui ao longo dessas várias edições que a gente vai ter. Legal, Samuel, e é muita história que a gente tem para contar, não é, Samuel? Há muitos anos trabalhando nessa área aí, tanto com a questão de criação de RPPN, mas também com a questão também de elaboração de plano de manejo. Mas me conta aí, antes da gente entrar mesmo nesse tema aí, sobre plano de manejo, me conta um pouco da sua história, quando você começou a entrar nessa área ambiental, na sua formação, até porque só saber um pouquinho aí, de como é que você entrou nesse mundo aí das RPPNs. Tá bom. Bom, eu sou biólogo de formação, desde quando iniciei minha formação, eu me interessei lá em 2001, 2002, né, quando teve um congresso de unidades de conservação, daqueles que é organizado pela Fundação Grupo de Cario, teve uma edição aqui em Fortaleza, e eu fui participar desse congresso e me apaixonei, assim, pelo tema, né, e desde lá eu comecei a focar, né, meus estudos, minhas linhas de pesquisa nessa área. E aí, após me formar, eu fiz um mestrado, né, e também nesse mestrado foi em meio ambiente e políticas públicas, né, meio ambiente e desenvolvimento, com foco em políticas públicas também, e a minha dissertação, né, o tema era também focado em unidades de conservação, né, os impactos e as relações entre as comunidades do entorno de uma unidade de conservação no município litorâneo aqui do estado do Ceará, que é Paracuru. E aí, após o mestrado, logo em seguida surgiu a oportunidade de trabalhar na Associação Asa Branca, Associação dos Proprietários de RPPN aqui do estado do Ceará, e quando eu entrei lá em junho de 2010, né, eu entrei na coordenação de alguns projetos que estavam em andamento de criação de unidades de conservação, no caso, as RPPNs, né, foi aí que eu comecei a me, assim, ter mais contato com essa categoria de unidades de conservação. E aí eram vários processos, né, aquela burocracia danada para organizar toda aquela documentação, aquele namoro com os proprietários, tentando sensibilizá-los da importância de criar essas unidades, alguns estavam no meio do caminho, queriam desistir, outros já mais focados em criar, mas não tinham documentação, e aí, aquelas ligações que eu sempre fazia para você, né, tentando resolver, tentando resolver esses gargalos, mas, então, desde 2010 começou mais, mais diretamente o foco, né, na criação dessas RPPNs, né, e também na elaboração de alguns planos de manejo. É interessante, né, Samuel, o que eu sempre falo, todo o processo de criação de RPPN é único, cada um tem uma história diferente, né, nunca é o mesmo, não existe, apesar de você ter uma legislação, você ter uma padronização com relação à documentação de procedimento, mas um processo sempre tem uma história, tem sempre alguma coisa que pode fazer ele parar, fazer ele até andar um pouquinho mais rápido. É, realmente, são muitas histórias, muitas aventuras, tanto em campo, no momento dos mapeamentos, do processo em si de criação, como as histórias com os proprietários, né, que também, como você falou, cada caso é um caso, não existe um padrão aí, né, tem vários problemas que a gente tem que resolver ao longo do processo de criação, sejam elas com documentação, sejam elas com mapeamentos, com diferenças de tamanho de áreas entre o que está no papel e o que está em campo, então, são vários percalços aí, mas que vem dando certo, né, o número continua crescendo. Exatamente. Interessante, né, Samuel, que você tanto trabalhou na questão da criação das RPPNs, então você pôde ter essa experiência, e depois você partiu depois para a questão da elaboração desses planos de manejo. E como é que foi essa experiência sua com a elaboração desses planos de manejo? Tá, como eu estava falando, em 2010 eu ingressei na Associação Asa Branca, que é a Associação dos Profetários de RPPN do Estado, e um ano depois eu passei para a Associação Caatinga, né, que é onde eu estou até hoje, estou como coordenador técnico da instituição, e sempre trabalhando com as RPPNs, seja criação, seja elaboração de plano de manejo. Então, desde lá de 2010, com os processos da Asa Branca, e posteriormente com os processos da Associação Caatinga, eu fui tendo esse contato, né, com a criação e com a elaboração dos planos de manejo ao mesmo tempo, né, quando eu entrei na instituição, como eu falei, tinha alguns processos sem andamento, então eu assumi a coordenação desses processos de criação, e também tinha alguns em andamento de elaboração de plano de manejo, mas aí ainda era naquele roteiro antigo, né, que era mais complexo, era mais denso, assim, de informações, e, por que não dizer, mais caro para o proprietário elaborar. Mas eu posso falar um pouco aqui do porquê que eu estou aqui, né, na Associação Caatinga e por que vocês nos convidaram, né, e a Associação Caatinga, eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês, para vocês conhecerem um pouco da instituição, da nossa história, e por que a gente tem esse casamento, assim, tão bem casado, né, essa afinidade aí com o tema RPPN, tá bom? Certo. Deixa eu colocar aqui o seu PowerPoint, né. Tá ok aí? Tá ok, pode ir. Então, como eu falei, eu estou na Associação Caatinga desde 2011, né, iniciei lá como coordenador de áreas protegidas, e agora estou como coordenador técnico da instituição, e a Associação Caatinga, ela é uma organização da sociedade civil, né, que há mais de 21 anos atua elaborando e realizando projetos socioambientais em prol da Caatinga, né. Então, a gente atua hoje, né, focado em aproximadamente 40 comunidades no entorno da nossa RPPN, que é a Reserva Natural Serra das Almas, que eu mostro em seguida para vocês, né. A nossa missão, ela é de promover a conservação das terras, florestas e águas da Caatinga, para garantir a permanência de todas as suas formas de vida. E para que a gente consiga, né, consiga atingir, né, a nossa missão com êxito, a gente trabalha em várias linhas de atuação, né, que vão desde a pesquisa científica, a criação e gestão de áreas protegidas, que é o nosso tema hoje aqui, a restauração florestal, o fomento a políticas públicas, a disseminação de tecnologias sociais, tecnologias sustentáveis de baixo custo para essas comunidades, a educação ambiental que perpassa em todos esses temas, né, e a comunicação, que é para a gente comunicar, a gente divulgar, né, o nosso trabalho e todas essas ações voltadas para o meio ambiente, né. O nosso projeto inicial foi o de conservação, né, foi e continua sendo um dos principais projetos da Associação Caatinga, o nosso projeto inicial partiu, surgiu, né, a partir da Reserva Natural Serra das Almas. A instituição foi criada em 1998, com, a partir daí, nós começamos a adquirir algumas fazendas em áreas relevantes de Caatinga, no município de Crateus, já na divisa ali com o estado do Piauí, faz divisa com o município de Buriti dos Montes, no Piauí, e após a compra dessas áreas, a gente transformou em 2000 e 2001 essas áreas em RPPN, né. Ela é uma unidade de conservação criada e gerida pela Associação Caatinga, como eu falei, está localizada entre os municípios de Crateus e Buriti dos Montes, Crateus no Ceará e Buriti dos Montes no Piauí, cerca de 10% está lá no Piauí, 90% no estado do Ceará. Ela hoje é a maior reserva particular do patrimônio natural, maior RPPN do estado do Ceará, se não me engano, a segunda do Nordeste, né, em tamanho. Hoje ela tem 5.845 hectares, já transformados em RPPNs, e a gente acabou, no final desse ano de 2019, de adquirir mais uma área, né, de 430 hectares, mais ou menos, que a gente vai incorporar agora a RPPN Serra das Almas, né. Então, ela é reconhecida, essa área, pela Unesco, como posto avançado da reserva da biosfera da Caatinga, pelos seus atributos naturais, né, que ela tem, pela relevância e tamanho da área conservada no coração da Caatinga. Então, como eu falei, esse número, né, 6.290 já está transformado à área que nós adquirimos agora por último, porém, esse pedacinho ainda não foi transformado em RPPN, mas já é gerido, né, já se faz a gestão dessa área como se fosse. Lá a gente já tem catalogado cerca de 360 espécies de vertebrados, né, de mamíferos, aves, répteis e anfíbios e mais de 320 espécies de plantas, né. Então, é uma área riquíssima, uma biodiversidade enorme no coração da Caatinga, que a gente vem trabalhando desde lá do começo, né, com a aquisição das áreas a partir de 98. Então, aqui é só algumas imagens, né, para vocês conhecerem um pouco dessa área, né, ali no canto superior esquerdo é o nosso centro de visitantes, nosso centro de visitantes tem capacidade para receber até 40 visitantes ao mesmo tempo, né, com refeitórios, dormitórios e várias trilhas interpretativas que a gente pode fazer. E aqui embaixo, no canto direito, é o nosso centro de difusão ambiental, aliás, nosso centro ecológico, desculpa, onde a gente faz a maioria dos cursos, né, de capacitação das comunidades do entorno, que são aquelas 40 que eu falei lá no início. Aqui, algumas fotos de transição de inverno e verão, a mesma área, né, no período chuvoso em cima e período seco embaixo. Esse aí é um fenômeno, né, que chama muita atenção aqui no nosso bioma Caatinga. e algumas fotos da biodiversidade, né, lá da região, lá dentro da RPPN, que a gente consegue capturar com os nossos parceiros fotógrafos, nós mesmos, e algumas armadilhas fotográficas que a gente faz com monitoramento de falda. Tá ok? Então, vamos conversando mais aqui, Luciano. Ah, legal, viu? Bacana mesmo. É bom você mostrar, fazer uma apresentação, né, da Associação Caatinga, até para o pessoal entender essa ligação, né, que vocês têm com as RPPNs, que vocês são gestores, né, de uma RPPN, e uma RPPN que eu posso até falar que é um modelo, né, que lá vocês trabalham, principalmente, com a questão de capacitação, né, vocês recebem mais ou menos quantas pessoas lá por ano, assim? O nosso fluxo de visitação, ele não é tão alto, assim, embora a gente tenha uma estrutura bem boa, assim, para receber visitantes, mas a gente recebe em torno de 300 a 400 visitantes, depende muito da demanda, né, das escolas e universidades que fazem visitas e marcam atividades práticas, né, de contato com o Bioma Caatinga na área da reserva, né. Então, esse número varia muito. Por exemplo, esse ano, a gente vai ter uma queda considerável, né, que já foi quase três meses aí sem visitação, e a gente não sabe até quando vai ficar sem, então, vai haver uma variaçãozinha aí, mas, assim, sempre tem gente lá, não vão muitos grandes grupos, mas sempre tem visitantes, né, mas a gente tem estrutura lá para receber uma galera boa, né, e turmas inteiras de estudantes vão, já elaboramos, já realizamos, né, a oficina do Plano de Ação Nacional para a Conservação do Tatu Bola, onde todos foram convidados, os especialistas, né, para elaborar esse Plano de Ação Nacional lá na reserva, enfim, temos vários eventos e cursos que são realizados lá, né. Ah, bacana. Então, Samuel, é bacana, né, mais uma vez, parabéns lá pela reserva, e agora vamos falar um pouco mais sobre a questão dos planos de manejo, né, sobre a questão da elaboração, né, sei que você tem preparado aí também uma apresentação, né. Tenho aqui umas informações que eu posso compartilhar com vocês, né, a gente pode ir seguindo e discutindo aqui, enfim, vamos conversando aqui, né, nosso papo aqui é... Eu vou jogar aqui, você vai falando aí, tá bom? Tá bom, vamos lá. Deixa eu pôr a tela cheia aqui. Então, aqui, só uma, para dar uma, fazer uma abordagem mais ampla e depois a gente afunila aí para os planos de manejo, né, hoje a gente tem aproximadamente, né, esse número, 1.587 RPPNs criados, no Brasil, né, esse número aí da Confederação Nacional de RPPN, nosso painel de indicadores, e mais de 800 mil hectares, né, já protegidos, legalmente protegidos pelas RPPNs. Já no estado do Ceará, nós temos hoje 37 RPPNs, sendo 36 federais criadas pelo IBAMA, ou ICMBio, e uma estadual, que nós estamos iniciando nesses processos de criação de RPPN aqui no estado, né, então, a partir de agora, a gente está dosando aí os processos entre ICMBio e ICEMA, que é a nossa Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que a gente possa ampliar também o número de RPPNs estaduais, criadas na esfera estadual, né, Então, são 15 mil hectares protegidos, divididos entre caatinga, né, e algumas manchas de mata atlântica que a gente tem aqui no estado. Então, dessas 37 áreas, né, nós participamos diretamente da criação de 24 RPPNs, né, e elaboramos o plano de manejo de 13 dessas RPPNs, né, Então, a gente tem aí um contato direto, uma participação direta, coordenação dos processos entre criação e gestão, né, elaboração de plano de manejo de RPPN de 28 RPPNs das 37 que a gente tem criada hoje no estado. Então, veja aí que aquele trabalho inicial lá da Associação Caatinga, né, 21 anos atrás, vem dando frutos, a gente vem a partir dos nossos esforços, né, dos nossos trabalhos na área ambiental, sensibilizando cada vez mais proprietários para criarem as suas reservas, né. Com isso, a gente já colaborou, né, com mais de 11 mil hectares de áreas de caatinga e, como eu falei, algumas manchas de mata atlântica aqui no estado protegidas pelas RPPNs, né, seja por processo de criação e ou, né, a elaboração dos planos de manejo dessa área. Também trabalhamos na, com a criação de unidades de conservação públicas, mais o nosso foco, né, sempre, desde lá do início da nossa história, são as RPPNs. Então, aqui, esse mapinha é o mapa do estado do Ceará, só para vocês terem uma ideia espacial de onde estão, né, essas RPPNs e a coloração tem um sentido aí também, né, vou explicar aqui para vocês. Essas que são mais avermelhadas, essas árvores avermelhadas são as RPPNs que a gente não teve participação nem no processo de criação nem elaboração do plano de manejo se elas tiverem, né, nem todas têm. E já essas verdes e azuis são as áreas, né, são as RPPNs que nós ajudamos a criar e elaborar os planos de manejo. As verdes foi onde a gente ajudou somente no processo de criação e as azuis a gente ou ajudou a criar e elaborar o plano de manejo, né, essas que estão azuladas, todas têm plano de manejo, se você puder perceber aqui nessa região é onde tem cinco aqui, é o município de Crateus, onde está a nossa, a Serra das Almas e outras quatro que foram criadas próximas a ela com os nossos esforços lá nos projetos de conservação. Todas elas estão com o plano de manejo hoje, né. A estadual, onde é que está aqui, Samuel? A estadual, ela fica aqui embaixo, ou essa aqui, desculpa. Essa daí, né? Isso. Ela foi criada mais recentemente, fica no município de Saboeiro, se eu não me engano. E, então, a gente vem trabalhando nesses processos de criação das RPPNs e elaboração dos planos de manejo. Hoje, estamos com 13 planos de manejo elaborados, né, eu participei de 12 desses 13 e já elaborados. E temos mais dois que eu pretendo finalizar ainda esse mês, que fica aqui na região do Maciço de Baturité, que é uma mancha de mata atlântica que nós temos, que é a RPPN Belo Monte, e essa outra aqui, que é a RPPN Fazenda Belém, que fica na região de transição entre o litoral e Caatinga, né, no município de Capuí. Então, nós temos aí a experiência, né, de elaboração de planos de manejo de 15 RPPNs hoje, dessas 37 que temos aqui no estado do Ceará. E aí, os planos de manejo, né, como ocorre a gestão de uma RPPN? Então, assim como nas outras unidades de conservação é através, né, do plano de manejo, que é aquele documento técnico, né, que vai facilitar, né, a gestão daquela unidade de conservação pelo seu gestor ou proprietário da área, no caso, das RPPNs, né. Então, uma definição, é um documento técnico mediante o qual se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da unidade, se for o caso, né, existem diferentes tipos de gestão dessas áreas e vai variar muito da afinidade, das pretensões do proprietário com aquela área, né, tem um prazo de cinco anos para ser elaborado após a criação da unidade de conservação e uma revisão a cada três anos se necessário, né, se houver mudanças consideráveis, assim, no modelo de gestão, nas ações previstas e aí, se houver essas mudanças é necessário fazer essa revisão a cada três anos pelo menos. E muitos proprietários na hora que a gente voltando um pouco aqui no processo de criação falam, não, mas eu vou criar uma RPPN área tão pequenininha, 200 hectares, ou não, só 50 hectares, 25 hectares, então, e eles acham que não vai ter uma relevância assim, considerável frente a grandes unidades de conservação que existem, né, no nosso país. E aí, eu mostro sempre essa figura para eles e mostro que essas pequenas unidades de conservação, essas pequenas iniciativas de conservação voluntária, né, que são as RPPNs, vem contribuir consideravelmente para esse fluxo gênico, para essas pontes, né, para essas, para, para essas conexões que a gente faz entre as outras UCs, então, cada pedacinho, cada iniciativa tem o seu valor, né. São os corredores ecológicos aí, né. Exatamente, são os corredores ecológicos. É, faz os fragmentos. E lá no Ceará ainda é bom, é bom ainda porque ainda tem RPPNs, como você falou, de 20 hectares, né, 10 hectares, até mais, né, tem lugares no Brasil que são pequenininhas, são 5 hectares, 1 hectare, né, são menores ainda e tem importância muito grande, né. Muita, né, todas elas têm uma relevância considerável, às vezes, é onde ocorre uma espécie raríssima, né, então, mesmo sendo pequenas, elas, elas cumprem o seu papel dentro do, do meio ambiente, né, dentro do ecossistema, então, elas ajudam nessas conexões, na formação desses corredores e eu sempre mostro essa imagem para eles, para eles tentarem visualizar, né, a importância dessas pequenas áreas, dessas pequenas iniciativas. E aqui, né, como eu falei, a gente vem elaborando esses planos de manejo, já são 15, contando com os dois que eu pretendo finalizar agora ainda esse mês, e no início a gente utilizava um outro roteiro metodológico que era mais, mais complexo, né, mais robusto e que para os proprietários, às vezes saía, muitas vezes saía muito caro, né, e por isso não tinha uma adesão tão grande dos proprietários à elaboração do plano de manejo e por isso ainda existe um déficit tão grande, né, de unidades de conservação sem planos de manejo. É interessante falar, já que você tocou nesse assunto, Samuel, que antigamente, né, depois que as RPPNs se tornaram ser de fato como unidade de conservação, por ela ser unidade de conservação, como está previsto na lei do SNUC, as RPPNs passaram a ter que ter um plano de manejo, que antes de 2000 o proprietário só tinha que entregar um plano de utilização. Então, a partir da lei do SNUC que foi de 2000, o proprietário de RPPNs também começou a ter que fazer seu plano de manejo. E aí, em 2004, é que o, na época, né, que era o IBAMA ainda, ele elaborou, fez lá, publicou o primeiro roteiro metodológico para elaboração de plano de manejo, em 2004. Só que em 2004, o plano de manejo, aquele roteiro metodológico, ele estava muito com a cara dos roteiros para, de unidades de conservação públicas. Então, por isso, os proprietários achavam, era muito técnico, tinha muita informação, que é claro, que é super importante, mas para a realidade, os proprietários, né, foi se passando o tempo, foi verificando que realmente precisava de ter algumas mudanças ali naquele roteiro metodológico. E só em 2015 é que a gente chegou, né, o ICMViu, chegou a publicar esse novo roteiro metodológico aí, que facilitou bastante, eu acredito, né, para os proprietários de RPPN, que a gente vai depois gravar um outro vídeo explicando com bastante detalhes como é que, como é que elabora um plano de manejo, sobre o zoneamento, enfim, sobre todas essas questões aí que envolvem a elaboração de um plano de manejo, né. É só para dar uma clareada aí, para o pessoal entender que existia um de 2004 e agora o atual que nós temos é o de 2015. Maravilha, Luciana, essa informação é uma informação muito relevante, né, até para as pessoas que, assim, não tenham tomado conhecimento desse novo roteiro, né, que venham a ter e buscar, né, elaborar os planos de manejo das suas RPPNs, né, porque com esse roteiro ficou muito mais fácil, fala aí. Só mais um detalhe também que eu esqueci, esse roteiro metodológico, ele está voltado para as RPPNs criadas no âmbito do governo federal, né, vários estados utilizam esse mesmo modelo, estados que também criam a RPPN, utilizam esse mesmo modelo também para as RPPNs estaduais. Somente Rio de Janeiro, que tem um roteiro metodológico específico, né, que vocês já fizeram, Rio de Janeiro, o município de Curitiba, que também está criando RPPNs municipais, e o estado do Paraná, que tem um roteiro estadual. Então, esses três aí que tem uns roteiros diferentes, que não é o mesmo roteiro federal, tá? Os outros estados utilizam o roteiro federal como um padrão, então, se um proprietário que criou, por exemplo, lá no estado, através do estado de São Paulo, você chega lá com um plano de manejo elaborado, seguindo as normas que tem esse roteiro, eles lá eles aceitam também, tá? É bom deixar claro aí também, porque os proprietários sabem que diferenciam essa questão das equipes estaduais e municipais, que existem roteiros, né? Mas a grande maioria dos estados utilizam o roteiro de criação, o roteiro federal. É, aqui no estado do Ceará a gente ainda não tem um roteiro metodológico para elaboração de plano de manejo, mas, certamente, iremos adotar, né, esse aqui, pelo menos eu pretendo, né? e, assim, a gente tem, nós, a Associação Caatinga, temos um contato bem, bem legal com a SEMA, né, com o núcleo de criação, gestão de vocês, e, certamente, iremos conversar para adotar esse modelo, né? Exatamente. É, porque ele veio, como a gente está falando, veio para, para facilitar, né, os processos. Isso aqui, o próprio gestor, ou o proprietário da área consegue elaborar o seu plano de manejo, né, com informações levantadas de dados secundários ou com o seu conhecimento mesmo da área, com o PROQIS simples, né, da área, da RPPN, mapinha simples, você consegue elaborar esse plano de manejo que já vem todo estruturado, é só você ir indicando, né, as, as, as ações e, e, e os, e toda a infraestrutura e pessoal que você tem, né? É, porque antigamente, a principal, acho que uma das principais diferenças que tem do roteiro de 2004 para isso agora de 2015, é que o roteiro de 2004, ele era muito descritivo, né, você tinha que escrever, né, assim, e esse não, esse é um formulário, então, você só vai preenchendo ali, né, o formulário com aquelas informações que é solicitada, é claro que se você quiser, adicionar outras informações, o proprietário pode ficar à vontade, mas se ele seguir ali o roteiro, como você mesmo falou, o próprio proprietário, se ele tiver um pouquinho, um pouquinho de conhecimento técnico, ele consegue fazer seu plano de manejo, né, ainda mais, né, se ele não quiser desenvolver nenhum tipo de atividade dentro da RPPN, aí que ele vai conseguir, e a, e a, e a, também, né, claro que ele tem que ter um certo conhecimento, né, para poder fazer, mas ele tem, ele consegue fazer seu plano de manejo. Verdade, tá bem estruturado e bem simples de fazer, né, vou passar adiante aqui, para a gente avançar. Então, como é que a gente costuma elaborar os planos de manejo aqui na Associação Caatinga, né, primeiramente, a gente forma uma equipe de execução do plano de manejo, nós temos os técnicos da Associação Caatinga e temos alguns parceiros que a gente chama, dependendo da demanda, né, geralmente, isso aqui é só quando necessário, como a gente falou, esse, esse roteiro, com esse roteiro metodológico, você consegue elaborar o plano de manejo simples, enxuto, né, com pouco conhecimento técnico, mas, geralmente, aqui na Associação Caatinga, a gente costuma fazer os diagnósticos, né, fazer, complementar com mais informações esse roteiro, né, já estruturado, que aí fica um documento mais bem elaborado, mais preciso, mais rico de informações que pode facilitar aí para o proprietário a gestão da unidade. É porque a Associação Caatinga é rica, né, Samuel? Aí tem condição de encontrar vários especialistas aí, mas é bom, é isso, e isso é o ideal, tá? Mas é importante a gente estar trazendo esse lado, assim, de ter, né, uma instituição, né, que é proprietária de uma RPPN, mostrar como ela elaborou, né, contratando alguns profissionais, e depois a gente vai estar trazendo aqui no canal proprietário de pessoa física, né, que conseguir elaborar seus planos de manejo para passar também a experiência dele. Então, a gente vai mostrar sempre de vários lados, assim, né, a elaboração de um plano de manejo. Tanto, também tem um detalhe também, a gente vai trazer aqui proprietários que quiserem um plano de manejo daqueles que não quiseram, não estão desenvolvendo nenhum tipo de atividade dentro da sua RPPN. Não, não. Só está, só quer conservar, só quer proteger. E também vamos estar trazendo aqui proprietários que querem, que estão trabalhando com ecoturismo, com educação ambiental, enfim, com uma série de atividades, que é para a gente poder realmente analisar esses perfis diferentes, esse tipo de atuação, como é que se elabora um plano de manejo daqueles que só querem preservar, mas também para aqueles que querem promover as atividades. Maravilha, isso é muito legal, essa troca de experiência aí vai ser muito interessante. Então, assim, no geral, quando a gente vai elaborar os planos de manejo, a gente tem aí um geógrafo para fazer a caracterização do meio físico, o geomorfológico e o geoprocessamento para elaborar os mapas, biólogo ou biólogos para a caracterização de fauna e flora, cientista social para a caracterização socioeconômica e arqueológica em alguns casos, e às vezes turismólogos para o levantamento das atividades com potencial turístico e ajudar na elaboração dos programas de visitação. Mas sempre informando que depende muito da vocação de cada proprietário e de cada área, como você falou agora, nem todos têm esse perfil e a maioria, na verdade, das RPPNs, o foco delas é só a conservação mesmo. Então, após a formação dessa equipe, a gente cai em campo, digamos assim, primeiramente, não tão em campo, mas cai nos estudos, fazendo os levantamentos de dados secundários para ver o que é que já tem escrito sobre aquela área, se tem artigos científicos, monografias, dissertações, teses, jornais, matérias em jornais, revistas, para ir compondo as informações daquela RPPN, daquela fazenda anteriormente, que fica bem mais recheada de informações, assim, o plano de manejo. Então, fica mais interessante contar a história daquela propriedade, contar tudo que já aconteceu naquela área e os estudos que já foram feitos. Em seguida, aí sim, a gente vai para campo para fazer os levantamentos de dados primários, né, de fauna, flora, meio físico, socioeconômico, e, em seguida, aí a gente parte para a elaboração dos diagnósticos, né. E, Samuel, só um detalhe também que é interessante estar falando aqui, é que no levantamento de dados secundários, às vezes a RPPN, né, ela fica próxima de uma unidade de conservação. E é sempre interessante verificar naquela unidade de conservação se lá tem já um plano de manejo elaborado. Se lá tiver, utilizar aqueles dados lá, né, como dados secundários para a RPPN ter. Que esses planos de manejo das unidades de conservação públicas, né, geralmente são bastante complexos, né, são bastante completos, né, e aí pode estar utilizando essas informações aí. Principalmente para os levantamentos aí, né, tanto da fauna como da flora, né. Com certeza, Luciano, isso aí ajuda muito quando a gente encontra, né, uma UC próxima, assim, com o mesmo tipo de vegetação, dentro do mesmo, do mesmo bioma ali, isso aí ajuda muito, né, facilita muito. E aí a gente cai em campo até só mais fazer uma, para conferir, né, e para bater o martelo aí em relação às ocorrências de espécies, né, de fauna e flora. Então, após a elaboração dos diagnósticos, né, que é o texto mesmo falando sobre o tipo de vegetação, as fitofisionomias, as espécies endêmicas, ameaçadas, que possa vir a ter nessas áreas, a gente parte, né, após essa caracterização, né, mostrando a biodiversidade da área de fauna e de flora, aqui algumas imagens, né, dos planos de manejo que a gente vem elaborando, e após essa caracterização de fauna e flora, a gente busca também os atrativos, né, que podem vir a compor o programa de visitação, se for o caso, é, do proprietário ter interesse, né, por esse tipo de programa, dentro da sua RPPN. Então, a gente busca alguns atrativos, busca tentar inserir, né, aquela área dentro de um roteiro de turístico da cidade ou da região, e tudo isso, todas essas informações vão sendo jogadas ali dentro do, do, do plano de manejo, né, naquela estrutura que você falou que já tem, tem os camposzinhos para observações, e ali você pode colocar a quantidade de informação que você quiser, né, então, além dos campos que você tem que marcar, tem os campos para você escrever, isso aí, ajuda muito, e quanto mais informação você joga lá, melhor fica o seu plano de manejo, né, mais robusto, mais rico de informações, e vai até auxiliar pesquisadores que vão lá na RPPN futuramente, eles podem consultar o plano de manejo para ver o que é que já foi feito, o que é que já foi levantado de informações para não ser repetitivo, né, não estar repetindo informações ou um trabalho que ele poderia estar fazendo um ou outro, em vez de fazer esse mesmo que já tem lá. E aí, depois desses diagnósticos todos, a gente parte para a elaboração dos mapas, a gente costuma, né, isso não é obrigatório, mas a gente costuma fazer esse mapa aqui do lado esquerdo, esse mapa de localização, de como chegar até a RPPN, né, quais os melhores acessos, partindo principalmente da capital, esse mapa de situação para mostrar qual é a área da RPPN em relação à área da propriedade, e depois a gente vai para o zoneamento ambiental. E aqui tem um detalhe também que houve uma mudança, né, Luciano, que antes eram várias zonas que tinha nos roteiros antigos, e aí nesse ficou mais enxuto, né, para, se não me engano, quatro zonas, nesse exemplo aqui eu estou mostrando só três, porque a zona de administração não tinha, né, era fora da RPPN, então não precisa entrar no zoneamento. Então a gente reduziu aí para apenas zonas de proteção, visitação, de recuperação e administração, se for o caso da administração ficar dentro da RPPN. Isso, porque antes a gente tinha seis zonas, né, no roteiro metodológico 2004. Neste 2004, a gente reduziu para quatro zonas. É claro que se o proprietário, né, proprietário não, a equipe técnica ou até mesmo o proprietário, né, eles sentiram a necessidade de ter uma outra zona também, eles podem estar inserindo também, pode estar incluindo, né, então, mas é proposto ali dentro do roteiro metodológico as quatro zonas aí, em que, se você for para analisar, por exemplo, aquele proprietário que não quer desenvolver nenhum tipo de atividade, só quer realmente a RPPN para proteger, ele não necessariamente precisa fazer nenhum tipo de zona, entendeu? Porque, por exemplo, ele não tem área para recuperar, ele não vai trabalhar com visitação, então ele não precisa fazer zona de visitação, a zona de proteção, já que entende que é toda a área da RPPN, então esse zoneamento para ele é super simples que fica, entendeu? Agora, é claro que é para aquele proprietário que quer desenvolver várias atividades, que tem área para recuperar, aí ele realmente tem que fazer o zoneamento, então, como você mesmo falou, ficou super simples fazer o zoneamento da RPPN com esse novo poteiro metodológico aí, tá? O outro também era, na questão do zoneamento, era simples também, só que tinha muito mais uma para definir. Mais uma, isso. Agora, um detalhe que é importante falar é o seguinte, que eu vi muita crítica, né, com relação a isso daí, principalmente que é muito técnico, que trabalha com muito com a questão de plano de manejo, mais voltado para o plano de manejo de unidades de conservação pública, né, que lá tem um gestor, tem uma equipe, então, é uma outra realidade do proprietário, é o que eu sempre falo, né, uma coisa é estar fazendo o plano de manejo para a unidade de conservação pública, onde você tem recurso, onde você tem técnico, onde você tem um gestor só para isso ali, você tem uma equipe toda. Uma outra coisa que a gente está falando é de um proprietário particular, né, que às vezes não tem nem tanto conhecimento técnico assim, não tem tanto recurso para poder estar contratando uma equipe técnica, contratando uma pessoa para poder estar elaborando esses mapas todos aí. Então, por isso que a gente fez de uma forma bem simples para que realmente o proprietário possa entender, né, possa entender e estar realmente fazendo os alunos dentro da sua propriedade, dentro da sua RPM. Legal, Luciano. Tem uma coisa que eu gosto também junto com a equipe de fazer, é quando o proprietário está na dúvida, né, se vai ter visitação, se não vai e aí eu gosto de conversar com ele e chegamos num consenso da equipe que no plano de manejo você pode, né, prever o programa de visitação, deixar a área que seria proposta para visitação e caso o proprietário resolver de uma vez por todas, né, ter visitação, o programa já vai estar lá feito no plano de manejo, né, então se ele está naquela dúvida, não, não sei se eu vou começar a visitação logo ou não, a gente quis, não, deixa previsto aqui no plano de manejo, né, a gente faz um programinha aqui de visitação, deixa mapeado aqui no zoneamento onde seria, onde será, né, a área de visitação e aí se você resolver daqui a um ano, daqui a seis meses, iniciar a visitação na área, já vai estar previsto ali no plano de manejo. Aqui esses dois mapas são daqueles dois slides anteriores, né, aqui trazendo para o mapa, então, ali era só a legenda, como era o zoneamento no roteiro antigo, como ficou nesse, assim, mais enxuto, né, aqui você vê que tem só duas zonas, a de proteção e uma área aqui de recuperação e uma trilhazinha aqui, né, que era uma parte bem bonita aqui da RPPN e que chegava numa região de árvores bem grandes aqui, que são as barrigudas, né, então a visitação na área dessa RPPN seria somente nessa regiãozinha vermelha aqui, então ficaram essas três zonas, né, de proteção, recuperação e visitação. A administração não tem porque a sede fica fora da RPPN, então não tem como a gente zonear, né, a zona de administração já que está fora da RPPN. E é interessante também falar o seguinte, Samuel, você pode faltar um pouquinho aquela imagem? Sim. Tá. Que é interessante também lá atrás, no processo de criação também, né, se o proprietário ele tiver um, tiver o objetivo de trabalhar com a questão de visitação, para que ele deixe fora da área da RPPN toda a infraestrutura, né, que ele precisa, porque quando ele for fazer o plano de manejo até facilita para ir na hora do zoneamento e na hora tem que estar construindo o plano de manejo, né, porque se ele deixar dentro da área da RPPN, depois ele vai ter que fazer o zoneamento, depois ele vai ter que fazer uma série de coisas que vai tornar o plano de manejo um pouco mais complexo e até os diários um pouco mais caros. Então, lá atrás, quando o proprietário realmente está querendo criar a RPPN, a primeira coisa que a gente faz, o que você está pensando, você está pensando em trabalhar com a questão do uso público, não está? A infraestrutura você pode deixar aqui fora, enfim, isso aí é um processo que tem que começar lá atrás e quando chega nessa hora aí a gente pode estar, o proprietário pode deixar realmente toda a infraestrutura lá de fora e trabalhar com a questão dentro da área da RPPN somente com trilhas ou alguma coisa que ele estiver lá dentro de uso público, né? Isso aí facilita bastante, né, a elaboração depois, né, Samuel? Teve casos assim? Facilita muito. Temos, facilita muito, Luciano. Realmente, essa conversa inicial lá no processo de criação, né, reflete lá no futuro, na gestão, na hora da elaboração do plano de manejo. Existem aqueles dois perfis básicos, assim, de proprietários, né? Tem aqueles que a gente vê que a área do proprietário é muito boa e você tenta aumentar a RPPN. Não, vamos aumentar, pega mais essa área aqui e você não vai usar. essa área tem uma declividade muito grande, você não vai plantar lá, não vai criar bicho lá. Vamos aumentar a área da RPPN para esse setor aqui. É aquele proprietário que você tem que, que ele tem uma área muito boa e você quer ampliar a RPPN cada vez mais, né? E tem aquele outro proprietário que você já tem que convencer ao contrário. Ele vai com muita sede ao pote, quer, não, eu quero 90% da minha área RPPN aqui, eu quero conservar tudo. Mas ele tem uma criação de gado, ele cria uns bichos, ele cultiva, né? E aí, isso aí vai gerar um bloqueio, né? Para a criação de gado dele, para o cultivo das plantas, né? Da agricultura. E aí, esses aí, a gente, não, isso aqui você vai, solta o gado ali dentro, ele passa, no período seco, você joga o gado dentro daquele pacho, então não vamos deixar dentro da RPPN, deixa essa área de fora. Então, tem esses dois perfis, né? Tem uns que vão com muita sede ao pote e uns que a gente tem que ir puxando, aumentando a área da RPPN. E esses que vão com muita sede ao pote, geralmente, é onde ocorrem esses problemas, né, Luciano? Eles jogam tudo dentro da área da RPPN ou querem jogar, a gente não deixa, né? Eu não sei os outros processos que a gente não acompanhou, mas pode acontecer isso, né? De o proprietário jogar tudo dentro da área da RPPN e ir lá na frente na hora do plano de manejo, na hora da gestão da área, complica, né? Após a elaboração desses mapas, a gente passa para a elaboração dos programas, né? De manejo. E sempre, eu deixei até essas fotos aqui para lembrar de falar, né? É muito importante que você faça, que você elabore os planos de manejo junto com o proprietário, junto com o gestor da área, porque é ele que vai ficar tocando esse processo a partir daí. Então, a gente tem esse cuidado de sempre estar comunicando, sempre estar conversando, sempre estar discutindo quais ações vão entrar, o que é que ele quer que seja realmente feito na gestão da RPPN, se vai ter esse monte de programas de administração, proteção, fiscalização, pesquisa. Tem RPPNs que tem, tem RPPNs que, como você falou, não tem o que fazer, né? É só proteção, são áreas que o proprietário criou somente para conservar aquilo ali, não vai ter visitação, não vai ter pesquisa científica lá dentro, ele não vai deixar entrar ninguém em área dele, ele faz da forma como ele quiser. Então, essa conversa é sempre muito cuidadosa, é sempre muito amistosa, muito rica de detalhes para que não haja nenhum problema no futuro. É importante você falar isso, viu, Samuel? Essa questão do proprietário estar acompanhando a elaboração do plano de manejo junto com os técnicos, viu? Porque, senão, o plano de manejo fica sem sentido, né? Porque é justamente para ele ajudar, o plano de manejo serve para ajudar o proprietário na gestão da reserva. E se o proprietário realmente não acompanhar todo esse planejamento, o plano de manejo vai ser aquele plano de manejo que a gente chama de gaveta, né? Depois que está pronto com a gaveta, nunca mais vai conseguir ali, nunca mais vai ver o plano de manejo sem fazer nada. Eu me lembro uma vez, o Samuel, que na época que eu trabalhava lá no CEMIC, eu peguei um plano de manejo até para fazer uma análise dele, e o plano de manejo a gente consegue, lembra, né? A gente consegue visualizar assim que várias coisas, né? Inclusive que o proprietário não participou de nada, porque se o proprietário tivesse participado da elaboração do plano de manejo, né? que deve ter passado ali para alguém ter feito, ou para o equipe fazer, geralmente, assim, quando eu falo equipe, é que uma instituição recebeu um recurso X para poder elaborar o plano de manejo do proprietário, o proprietário, né? logicamente, se você está recebendo de graça, pode fazer. E aí, depois, quando faz, o plano de manejo, o proprietário não participa, chega lá no instituto para fazer essa análise, e a gente pega o plano de manejo para analisar, e na análise, a gente consegue visualizar que o proprietário não participou de nada, porque lá no cronograma, no cronograma, no cronograma financeiro, se você pegar as atividades que tem, o valor dessas atividades, o valor é muito maior do que o valor da propriedade dele, ele nunca vai fazer, é irreal, né? Então, isso daí, o proprietário realmente tem que acompanhar, ele tem que saber exatamente o que está sendo proposto ali dentro do plano de manejo, e tem que seguir, né? O planejamento, né? Isso aí, inclusive, depois de várias situações que teve, passou-se a exigir que quando se entrega o plano de manejo, apresenta no órgão o plano de manejo, tem que apresentar também uma carta assinada pelo proprietário, falando que ele está ciente e aprova o plano de manejo, que minimamente ali, o órgão vai falar, olha, você está ciente, você sabe que realmente, o que consta aqui dentro desse plano de manejo, né? Que é justamente esse papelzinho que esse senhor e essa senhora, seu Zé Vilmar e a esposa dele, estão segurando ali na foto de baixo essa carta que você está falando aí, né? Ele satisfeito ali com o plano de manejo finalizado, eu pronto, seu Zé Vilmar, vou deixar você em paz agora, vamos mandar o plano de manejo aqui para o ICMBio para análise, para aprovação, e basta o senhor assinar aqui que está de acordo, né? dessa nossa conversa aqui de longa data, né? É um proprietário muito legal, muita gente boa e que a gente vem trabalhando, a gente conseguiu o recurso, né? Para criar a RPPN dele através de projetos editais de apoio à conservação e depois, em seguida, a gente conseguiu o recurso também para elaborar o plano de manejo da RPPN dele. Esses planos de manejo, né? que a gente vem elaborando, como eu falei, são 15, né? São 13 finalizados e dois em andamento, esses 13 primeiros, todos eles foram sem custo nenhum para o proprietário, né? Nós conseguimos a partir de editais de apoio, né? A conservação, então, seja pela SOS Mata Atlântica, Fundação Grupo de Cade, Petrobras Socioambiental, então, a gente vem conseguindo, dentro da TINDA, captar recursos para criar e para elaborar os planos de manejo dessas RPPNs, né? Dando um apoio aí legal para os nossos atores, né? Da conservação voluntária aí. E também, assim, após os programas de manejo, tem a opção, né? Da elaboração de projetos especiais, onde, aquilo que você falou, né? Se o proprietário quiser fazer alguma intervenção que não fez lá antes do processo de criação da RPPN, ele pode, nesse momento aqui, elaborar, né? Jogar dentro do plano de manejo esses projetos especiais, claro, vai ter todo um rigor para ser aprovado, que poderia ter sido feito antes da criação da RPPN, mas tem essa possibilidade desses projetos especiais, nesse momento aqui, na elaboração do plano de manejo. E aqui é só um, eu joguei aqui só para vocês terem uma noção, né? De como são esses programas, eu acho que vai ficar pequenininho aí, não dá para ler, mas é só para mostrar os campos maiores aqui, aqui seria um programa de administração, né? Onde você tem uma série de atividades dentro de cada setor de gestão, de pesquisa, infraestrutura, equipamentos, o cronograma de execução na segunda coluna, o orçamento previsto, que é aquele que você tem, você falou, tem que estar dentro da realidade, né, Luciano, do proprietário, se tem um projeto específico ou não para a execução dessa ação e de onde vem a fonte dos recursos, né? Se é próprio ou se ele vai buscar parceria, então aqui são alguns exemplos, né? Programa de pesquisa e monitoramento, um exemplo de programa incentivar a realização, incentivar a realização de pesquisas científicas, aí vai ser uma atividade que vai ocorrer em que período? Atividade contínua, tem orçamento previsto? Não, não é necessário, pesquisador vem por conta própria, né? Tem projeto específico para isso? Não, fonte de recurso, né? Então, aqui você lista, né, lá no final, já chegando no final lá do roteiro, né, do documento, você vai listando os programas de acordo com o que você quer fazer na sua RPPN, né? Isso aqui tem que ser bem pensado, né, deixar o plano de manejo bem execuível, né, assim, dentro do período de implementação dele, né, para, como você falou, não ficar um plano de manejo de gaveta, né? E aqui, só para finalizar, são algumas fotos, né, das áreas que a gente trabalhou, os planos de manejo que eu peguei logo no início, quando entrei na Associação Catinga, Asa Branca ali, que era da Serra da Pacavira e Sítio Palmeiras, essas duas primeiras, que já foram naquele modelo do roteiro metodológico mais antigo, eram planos de manejo bem mais robustos, né, complexos, e, mas que ficaram muito legais, né, planos de manejo muito bons. E esses outros, a partir daqui, né, RPPN Monte Alegre, que fica a 30 quilômetros aqui de Fortaleza, é a nossa RPPN mais próxima, aqui é a chanceler de Suqueiroz, que fica logo em seguida, uns 40 quilômetros, e aí vão ficando mais distantes, né, essa aqui é a Lia Zandrade, fica lá em General Sampaio, a RPPN Não Me Deixe, que é da escritora Raquel de Queiroz, ela criou a RPPN, mas fez o plano de manejo com a gente, a irmã dela já tinha assumido, né, a área da fazenda. E ela colocou uma RPPN bem legal. Hein, Samuel? Oi? Ela colocou poesia até no nome da RPPN, né, não me deixes, né? Exato. É uma RPPN muito bonita, tá tudo bem conservadinho lá, a casa dela, né, às vezes a gente consegue fazer visitação lá na, onde ela morava, né, onde ela tirava as férias dela lá no lugar sossegado para escrever seus livros, né. aqui é a do seu Zé Vilmar, que ele dá foto lá segurando a carta que eu mostrei, a RPPN Neném Barros, aqui é a Serra das Armas, a nossa, né, a Reserva Natural Serra das Armas, que fica lá em Crateus, essa parte de cima aqui é o nosso centro de visitantes, tem outra casa aqui do lado, e lá embaixo é o centro ecológico, né, a RPPN, ela fica, começa assim, no sertão e vai subir numa serra, chega até 700 metros de altura, uma transição de Caatinga, né, de Fisionomias de Caatinga Arbórea para a Mata Seca, né, descendo depois lá para o lado do Piauí, para o estado do Piauí. E aqui, essa que a gente está finalizando, o plano de manejo, mandei para o proprietário essa semana, né, a gente não está podendo ter esse contato direto, a reunião para bater o martelo aqui das ações e fechar o plano de manejo, mas a gente está em contato aí virtual, fechando o plano de manejo para mandar para o ICMBio, né, aqui é a Fazenda Belém que fica lá no Icapui, é uma área de transição de Caatinga e Mata de Tabuleiro, né, chegando próximo ao litoral. E é isso, Luciano, essa aqui são, é um pouco, né, do nosso trabalho em relação à gestão de RPPNs. Parabéns, viu, Samuel, vocês estão lá, você, toda a equipe lá, de parabéns mesmo por esses planos de manejo, eu tive a oportunidade, não todos, né, mas quase todos ler, e realmente está muito bem feito, muito bem elaborado, tá, e está bem, esses planos de manejo que vocês desenvolvem agora com esse novo poder metodológico de 2015, eles estão bem objetivos, entendeu? E o planejamento também, na parte de planejamento, está bem simples também, então é bem fácil até para o proprietário poder realmente entender o que está ali e poder depois ser executado, né? Bem, mas tem muita coisa que a gente poderia estar falando aqui sobre esses planos de manejo, que é muita coisa ali que eu gostaria também de fazer alguns comentários, mas o nosso grande problema é o tempo, que a gente já até ultrapassou, né, o tempo que a gente estava, a gente... Ah, já estamos quase uma hora aí, né? Pois é, e tem tanta coisa, aí para se falar, Samuel, porque a gente... Aí a necessidade de vários programas, né? Poderia estar se falando... Pode falar. Deixa um pouquinho para ter outros programas, né? Para a gente ter o que fazer aí todas as terças. E também falar também um pouco, Samuel, da parte de implementação dessas RPPNs, que eu vi que vocês participaram muito da questão da criação, da questão da elaboração do plano de manejo, do planejamento, e depois tem uma outra fase que é da implementação mesmo dessas reservas. Mas isso aí você vai depois, né, vai poder participar aqui de um outro programa para poder estar falando um pouquinho sobre isso daí, tá bom? Eu estou à disposição. Pois é, eu gostaria de agradecer, passar a palavra aí para você fazer um comentário final, para a gente poder estar encerrando. Ok, Luciano. Mais uma vez, queria agradecer, né, pelo convite, da gente poder expor aqui o nosso trabalho aqui na Associação Caatinga, que é feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação aí pelo nosso bioma, na Caatinga e os demais, né, que a gente acaba atuando também, né, e mostrar um pouco desse nosso trabalho, essa parceria com esses proprietários que são tão importantes, né, na conservação voluntária que vem somando aí constantemente ampliando as suas áreas, as áreas protegidas no nosso Brasil, né, em todos os biomas aqui do nosso Brasil. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço de expor o nosso trabalho, e estamos à disposição, né, na hora que você quiser conversar, bater um papo, mostrar um pouco mais, podemos conversar aqui sobre como funciona esse modelo integrado de conservação que a gente faz com a RPBN e as 40 comunidades lá no entorno da Serra das Almas, tem muito assunto aí para a gente conversar, estamos à discussão. Ok, obrigado mais uma vez, Samuel. Obrigado.